Fala pessoal, Rodrigo Costa falando do blog eletrônica para tudo.com Beleza pessoal, seguinte, continuação da nossa saga, da nossa série aí ó Lendo, interpretando, diagramas esquemáticos, simbologia eletrônica Capítulo, a gente parou no 2 Mas Rodrigo, onde eu vejo o 1 e o 2? Não dá mole Tá aí na playlist, acho que tá anotado aqui ó Tá na playlist simbologia eletrônica aqui do nosso canal do Youtube Mas Rodrigo, eu tô no Instagram, cara, eu tô na fanpage do Facebook Youtube.com barra eletrônica para todos Não, ponto com é o blog Youtube.com barra eletrônica para todos Procura aí o primeiro e o segundo da série Porque já estão preparados, estão bonitinhos pra vocês E a gente vai hoje desenhar alguns mais símbolos eletrônicos que é uma simbologia universal Eu sei que quando eu começo, pessoal, eu falo até um pouco mais O símbolo é isso, o diodo faz isso Mas eu acho que isso engrandece o conhecimento, né? Se fosse pra denegrir, eu não falaria Porque o que eu quero de bom pra mim, eu quero de bom pra vocês Então pessoal, vamos agora pra bancada E vamos olhar os componentes físicos que temos em mãos E como representá-los no papel Na diagramação eletrônica, na simbologia eletrônica A linguagem universal Bora pra lá Bom pessoal, voltamos Estamos na bancada Opa, tá caindo aqui Vocês estão vendo, ó Uma lâmpada Outra lâmpada E olha, lâmpadas incandescentes aí Rodrigo, isso aqui é uma lâmpada de carro, cara É isso aí, show de bola Mas beleza, não vamos começar com elas não Vamos começar com esse cara aqui, o mais complexo Pô, já deu mais complexo Porque vocês são super capazes Então, nada melhor que começar com um microcontrolador Olha aí De 28 terminais Beleza Como isso aqui é representado na simbologia eletrônica Diagrama eletrônico Vamos lá Deixa isso aqui de lado E vamos pra esse componente Então A gente aqui tá falando, então De... vou começar aqui do início mesmo Circuito Integrado Famosos Ah, seis Isso aí Mas Rodrigo, pode ser o quê? Pode ser MCU Pode ser EEPROM O que é EEPROM, Rodrigo? Memória Microcontrolador EEPROM Outro tipo de memória Não vamos entrar em detalhe, tá? Mas... e como a gente representa Esse componente aqui Via desenho Aí que tá É fácil Ó Tá aí Aqui a gente tem um CI Rodrigo, mas ele tem 28 Aqui só tem 4 É, eu só tô dando aí o exemplo, pessoal Porque nesse aqui pode ser que ele mostre os 28 Como pode ser que mostre os 28 assim, ó Não importa, tá? Como ele vai distribuir os terminais Eu falo as perninhas Mas os terminais eletrônicos e elétricos do componente É representado assim Assim como Os CIs Lógicos Que são as portas Representadas pelas portas lógicas Pode ser representado da seguinte forma Agora eu vou dizer ao contrário Com a caneta diferente, ó Aqui a gente tem aqui um amplificador operacional Tá aí Entrada na inversora Entrada na inversora Aqui a gente tem um Op-Amp Que também é representado assim Fisicamente ele é assim Só que ele é menor Mas o mesmo tipo de encapsulamento Tá? Também tem os SMDs Que são assim Ah, Rodrigo Esse aqui é o quê? Dual Inline Package Ou seja Ele é Deep Ele é Pin Through Hole Ele transpassa uma placa Mas pode ser também Um próprio Como SMD Mas Rodrigo Como eu vou saber Olhando para os símbolos Que ele é Pin Through Hole Transpassa a placa Ou é SMD Você decide E olha para a placa eletrônica E decide Tá? Mas a simbologia eletrônica Vai ser a mesma Também temos esse tipo Por exemplo Uma porta OR Aqui OR Porta lógica Se eu não estiver equivocado Me corrijam aí Temos o quê? A ENT Temos a NOT Temos a NAND E por aí vai Então Representação eletrônica Desses circuitos integrados Tá aqui Então é quase que a folha toda Beleza pessoal Bom Saindo do nosso circuito integrado Vou lá para aquela Que a gente falou Para as lâmpadas Como representar uma lâmpada Seja essa pequena Ou seja essa grande Ou seja ainda uma maior Daquelas de 60 70 100 watts Incandescentes Que se utilizava muito antigamente Tá? Bom Por que incandescentes? Vocês estão vendo ali dentro? Tá vendo o filamento aqui dentro? Bem aqui Beleza Como é representada a lâmpada? Vamos desenhar aqui Lâmpada Ela vai ser Caneta azul agora Só isso Pronto Aqui está a lâmpada Ela é representada por esse X Nada mais Nada menos Simples assim Borrei com o outro Então vamos pintar Porque eu não gosto das coisas em branco Tá aí Tá aí Símbolo da lâmpada E agora a gente vai para qual? Mas Rodrigo Qualquer lâmpada Tá aí Mostrei para vocês Qualquer um dos tamanhos Até a gigantesca Que eu não tenho aqui Bom Vamos para esses carinhas aqui O que é isso aqui pessoal? Olha aí Olha vocês Não vou dar dica não agora Rodrigo mudou até de cor Diretora está pegando Tem laranja Que é abóbora Ou bege Qualquer cor Tem azul O que é isso aqui pessoal? Vou chegar mais perto Para vocês lerem Dá para ler aí diretora? Olha lá É isso aí mesmo Pessoal São varistores O que é varistor Rodrigo? Resistor Dependente De 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 Tensão Muitos falariam Voltagem É um resistor Pessoal Isso aqui Dependente de tensão Que é utilizado Como proteção Na entrada De uma fonte De alimentação DC Como vocês viram lá No parte 2 Então no parte 3 aqui Mas Geralmente Utilizado em Entrada de fonte Geralmente Não digo que é Unicamente Mas para que? Rodrigo você falou Agora que ele é resistor Dependente de tensão Exato Ele é um varistor Ou seja Ele varia A resistência De acordo Com a tensão Que é De entrada Nos terminar dele Rodrigo já está falando demais Cara Eu queria só o símbolo eletrônico Então Me calei O símbolo desse cara Vai ser isso aqui Pessoal Simplesmente isso Aqui a gente tem um varistor Pronto Um resistor Dependente de tensão Está desenhado Não vou mais falar Porque o pessoal aí Está brigando O símbolo A simbologia eletrônica Desses caras aqui Mesmo marronzinho Rodrigo Exatamente Foi Vamos para um outro fácil Pessoal Um bem fácil Ouve o barulhinho Olha O que é isso? Ah Rodrigo Pode ser muita coisa É verdade Então vou aqui Desenhar Digitar Escrever para vocês Eita Já estou errando Chave Ou Interruptor Está aí Olha aí pessoal Um interruptor Qual a simbologia Qual a simbologia Do interruptor De uma chave Liga Desliga On off Na simbologia Eletrônica Pessoal Ah Rodrigo Deve ser igual O push button Que eu vi lá Naquele último vídeo Não, não, não É parecido Olha só Espaço aberto Vamos dizer Ponto A E ponto B E agora Uma setinha Está aqui Está aí pessoal Temos aqui A simbologia O que significa isso? Que o ponto A Olha Eu clicando Olha Ele baixa Aqui Olha E fica no ponto B Colado Ele não é do tipo Push button Que vocês viram Chave de toque Que faz Automático Entende? Então Uma chave É esse O símbolo Pessoal Simples assim Tá? Não tem essa seta Que eu desenho aqui não Tá? Isso aqui Foi só para desenhar Eu vou até Apagar Para não Confundir Confundir a vida De vocês Ó Eita Que borracha Boa Fala sério Olha aí Na diretora Rir Mas é porque Isso aqui está um lixo Rodrigo Estudante Está aí É só Esse O símbolo Tá pessoal Aí está o símbolo E para a gente Finalizar Eu vou fazer Um cara Que é bem Complexo Rodrigo Complexidade Agora é Olha aí Vejam vocês O que é isso? Olha aí Dá para ler? Talvez Eu botei aqui Uma etiqueta Para facilitar Olha ali O que está escrito Um MOSFET Em curto Ou seja Um transistor De efeito de campo Um transistor Do tipo MOSFET Que está em curto Esse aqui Ou seja Simbologia eletrônica Rodrigo Eu não quero perder Muito tempo não Beleza MOSFET Como é desenhado? Um transistor Transistor De efeito De campo Vejam vocês Transistor de efeito de campo Esses carinhas aqui Podem ser desenhados De várias formas Tipo assim Tem Também Outra coisa já explicando Ah Rodrigo Eu sei que os transições comuns Os bipolares São BJT Eles tem NPN e PNP E os MOSFET Também tem de Canal N E Canal P Vou dividir aqui Ou seja Canal N Vamos dizer Vamos mostrar Ó Diretora vem pegando Aqui Porque o espaço Ficou curto Tá Ó Simbologia desses caras Pessoal Aqui ó Canal N Setinha pra dentro Beleza? Ah Rodrigo E o que mais? Vejam vocês Tem aqui ó A porta Que é o gate Tem O dreno E o source GDS Todo MOSFET Vai ter isso Temos qual outro Canal N Qual a outra simbologia? Então temos aqui Um ou né Ou Bem forte aqui Tá aí Onde a gente tem também O G O dreno e o supridouro Ou Temos também Rodrigo mais um Sim pessoal Ó Onde a gente tem O S O d E o g Que é o gate Porta Dreno e supridouro Rodrigo e o canal P Desses mesmos carinhas aqui É só o contrário pessoal Vai ser a seta Ao contrário De tudo que a gente desenhou Aqui agora O Rodrigo tá com preguiça Cara Tô não Vou desenhar pra vocês ó Tá aí Ou 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 seja Supridouro Que é igual a fonte Temos o dreno E temos a porta É isso pessoal Bom A gente aqui então Finaliza A Meg aí já tá falando Que é a nossa cachorrinha aqui Maravilhosa Tá reclamando E pessoal Várias simbologias Pro mesmo componente Lembrando Que os MOSFETs São controlados Por tensão Na sua porta E os BJT Os NPNP São controlados Por corrente Então é isso pessoal Deixa o teu like Compartilha esse vídeo Inscreve-se no canal E mostra pra aqueles Que querem aprender também O que a diretora Tá mostrando pra vocês Muito obrigado Pela companhia E eu quero dizer pra vocês Que essa data aqui ó Pra mim é especial Começa um novo ciclo Papai do céu Me permitiu viver É meu aniversário Um abraço Fiquem com Deus E tchau Audio Jungle Audio Jungle Tchau Tchau Tchau